E aí pessoal, tudo bem? Vamos conversar agora sobre o veneno da estagnação. Vou te fazer uma pergunta. Pensa no seu dia a dia, na sua rotina. Tem alguma coisa que você faria de diferente? Eu fiquei um pouquinho quieto até pra te dar tempo pra pensar. Mas se sim, por que você não faz? Você deve ter pensado numa desculpa, né? Para com isso. Se você quer fazer uma coisa de diferente, se você quer ir atrás de uma mudança pra sua vida, por que você simplesmente não dá o primeiro passo? Bom, acaba com essa estagnação. Você se manter na sua zona de conforto é o pior mal que pode te acontecer. Não aceite o mínimo. Vai atrás do máximo. Você é um ser único. Você pode fazer a diferença no mundo e na sua vida. Bom pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Um abraço e até mais.